Eu acho uma puta de uma cagada você fazer Pix na Binance. Mas se você quiser fazer, continua, tá? O que eu faço? Eu venho aqui na BigX, ó, BuyCrypto. Ô, Diego, manda um negócio aí no chat para dizer que você está aí. Gente, é muito simples. Você vai ter que ter uma conta verificada. Tem que ter uma conta com verificação de identidade. Tem que ter os dados bancários. Gente, sinceramente, é difícil, tá? Eu não acho que seja difícil isso, tá? E normalmente, principalmente quando eu estou com pressa, eu pego aqui, quando eu venho aqui no BuyCrypto, eu pego o pessoal que está online, tá? Eu pego o pessoal que está online aqui. Se eu tenho, então, a Mari estava online. Agora eu vou fazer uma venda. Agora eu quero ter dinheiro. Desculpa, gente, eu sou muito atrapalhado para comprar dólar, porque eu vou te contar uma coisa. A última vez que eu comprei dólar foi para fazer vídeo aqui do canal. Agora, isso aqui eu faço sempre. Agora, vamos lá. Cadê o Diegão? Você que não está acostumado, gente, agarra no Diegão. O Diegão é amigo nosso. O Diegão, ele não é um cara do mercado, tá? Ele era seguidor do canal, trader, e decidiu abrir uma operação peer-to-peer. Ele está entre os maiores caras que fazem mais trades aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui. Diegão, céu, pix, né? Belezinha? Aqui é o que eu quero. 100 dólares. Vai, 550 conto para gastar com os meninos hoje. Vender. Aí eu já vou mandar uma mensagem aqui. Bom dia, brother. Bora gastar. Opa. Bora gastar no FDS com as crianças. Ih! Deu alguma coisa ruim. Bora gastar. Saco. Agora, o que acontece? É que você vai olhar. Você recebe aqui as notificações. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Ai, Augusto. Que chata a live de hoje. É, né? Você está vendo que... Ai, não dá para ver, né? Não foca. É porque aí, ó. Ele vai te avisando. Aqui no aplicativo do celular é quando as coisas vão acontecendo para você poder acompanhar. Tá ok? Beleza, não? Agora, vamos ver se o Diego vai me pagar, né? Então, cara, é muito tranquilo. Eu não vou entrar nos detalhes. Mas, assim, a Bing X tem uma série de formas de poder proteger você. E você pode apelar. Os caras... Você viu? Menina, menina, ó. Me manda o comprovante de pagamento. Então, você não vai conseguir dar golpe lá fácil, né? Cara, eu não vou entrar nos detalhes. Mas a Bing X te protege muito no que diz respeito à peer-to-peer. Aí, ó. Eu não sei se você vai ver aqui. Não sei se vai dar para ver. Vamos tentar de novo, ó. É porque eu não vou abrir a minha conta, né, gente? Mas aqui, ó. Tá vendo aqui o C6? Você recebeu um PIX de Diego Amaior. Ah, 540 conto. Não basta. Aí você tem que vir aqui. Receive de release crypto. Tá certo? Só que, ó. Eu nem olhei a minha conta bancária. Você tem que dizer sim, eu olhei a minha conta bancária. Confirmar. Vai pedir um e-mail para mim. Vou ter que colocar o Google Authenticator aqui para poder confirmar. Por quê? 5, 5, 4, 3, 1, 6, 5, 5, 4, 3, 1, 6. E o Authenticator, nesse momento aqui, está em quanto? Está em quanto? E agora, qual das duas contas que é essa? 0, 1, 3, 0, 3, 3. Acho que é essa. Confirmar. Aí, ó, o Diego já mandou um comprovante. Eu já confirmei na conta. Show, amigo. Bora para cima. Fechou ou não? Cara, é difícil. Dá um pouquinho mais de trabalho do que você tem na hora de fazer PIX. Foi uma impressão minha ou tinha um SDT com contação menor ali? Por que você pegou uma hora, Augusto? Boa, boa, boa pergunta. Boa pergunta. Gosto de pergunta boa. O que acontece? Por exemplo, a Mari, ela aceita de R$100 a R$2.500. Se você tiver menos do que R$100, você tem que pegar o outro. Se você tiver mais do que R$2.500, você tem que pegar o outro. Ó, o Pelóvis, que é de R$500 a R$32 mil. O Diego aqui, que eu acabei não pegando com ele, mas foi até bom eu não pegar com ele, porque você vê exemplos aí. Uma outra pessoa que eu nunca vi na vida fazendo a bagaça aí, dando certo. De R$50 a R$400.